Olá pessoal, bem vindo aqui a mais um dos vídeos do Cássio, dessa vez eu vou estar apresentando para vocês como que funciona o mecanismo de transmissão da motocicleta, ou seja, a caixa de câmbio, como é que é acionada, como que é engrenada, como que é o fundamento de funcionamento da caixa de câmbio. Aqui estamos com uma caixa de câmbio de uma Titan 99, ok? Então, basicamente, até as Titans 2825, até as fãs, é basicamente o mesmo funcionamento, tá? E o mesmo tipo de câmbio, de cinco marchas, ok pessoal? Então, vamos lá, vamos entender um pouco como que funciona a caixa de câmbio. Primeiro, eu vou explicar uma explicaçãozinha básica. Então, aqui é o eixo primário, ok? Então, estamos vendo esse lado, o lado da embreagem, e esse aqui é o lado esquerdo, tá? Esse é o lado do pinhão, estão vendo aqui, o eixo do pinhão. Então, existem dois eixos para fazer a transmissão da tração motriz do motor. Esse é o primário e esse é o secundário, tá? Então, esse eixo primário, ele vai sempre girar nesse sentido, nesse sentido aqui, fazendo com que esse eixo gire nesse sentido. Então, pessoal, olha só que interessante. As engrenagens da caixa de câmbio, tem as engrenagens fixas, aqui ó, essa primeira engrenagem, e essa engrenagem é a engrenagem, essa maior zona aqui, é a engrenagem que traciona, que causa tração quando você pedala o pedal de partida. Essa engrenagem louca aqui, é a engrenagem que tem contato com a engrenagem do pedal de partida, ok, pessoal? Vocês podem ver que é independente do eixo primário, ó. Ela não tá girando o eixo, só tá girando a engrenagem. E funciona dessa maneira, ó. A gente vendo aqui a campana da embreagem, vamos colocar a campana, vamos simular que está a caixa de câmbio no motor. Então, quando você pedala, você, ó, você movimenta essa engrenagem, e essa engrenagem movimenta a campana. E essa engrenagem da campana, tá ligada diretamente com a engrenagem motora do virabrequim. Entendeu? E ela vai girar o virabrequim, assim que você pedala, independente de se a moto estiver em ponto morto ou não. Ó, aqui, ó, ela é distracionada, você pode ver que a ponta do eixo primário, ela não tá girando, tá? Por quê? Tá como se fosse com a embreagem apertada, você apertando a embreagem. Porque, pra tracionar o eixo primário, precisa dos discos estarem causando essa tração. E como tá sem o cubo, os discos não vai tracionar mesmo. Olha só. Então, você pedala, ó, e você movimenta a campana, através do contato da engrenagem do pedal de partida, com essa engrenagem, que trabalha em conjunto, uma transmite pra outra, até chegar na engrenagem motora do virabrequim, que é tracionada pela campana. Então, pessoal, é... eu vou... vou retirar essa engrenagem, que é a da... a engrenagem do... pedal de partida, tá? Essas aqui, são as engrenagens reais da transmissão. Então, começando aqui, ó, pessoal, pela engrenagem da primeira marcha, essa daqui, essa é a da segunda marcha, tá? Essa é a da terceira marcha, essa é a quarta, e essa é a quinta, tá? Da mesma maneira, pra essa daqui, ó, essa é a da primeira, primeira marcha, segunda marcha, terceira, quarta e quinta, tá bom? Então, vocês devem observar o seguinte, a caixa de campo tem as engrenagens de tração, que são engrenagens... que são... a primeira, ela é fixa, tá? Ela é fixa no eixo, essa é a engrenagem da primeira, do eixo primário. Aqui, ó, você pode ver essa da terceira, são engrenagens livres, tá? Que giram livre, ó, ela não traciona o eixo. Essas que giram livre, elas precisam da colega do lado, que é pra tracioná-la, tá? Então, vocês vão entender ao longo do procedimento. Aqui, pessoal, temos, ó, engrenagem de tração, que é fixa, essa é de tração, ó, se eu movimentar, você vai ver que o eixo vai girar, e ela é deslizante, tá? Essa aqui é de... é fixa, é livre, tá? É a engrenagem livre, ó, e ela não tem tração, não desliza. Toda engrenagem livre, ela não desliza. E essa é de tração, tá? Se você movimentar ela, ela tem tração. Da mesma maneira, essa da primeira é livre, essa é de tração, tá? Se você girar, você vai ver que o eixo roda. essa daqui já é uma engrenagem livre, ó, uma engrenagem livre. Essa já é uma de tração, e essa é uma engrenagem livre, que roda livre, tá? Ela não traciona o eixo, ela precisa de uma ajuda da colega do lado, pra receber a tração e girar o eixo. Então, toda a engrenagem de tração, que é essas que são, que geram a tração no eixo, elas fazem casal com uma livre, ó. Essa é de tração, essa é livre. Essa é livre, essa é de tração. Essa é de tração, e essa aqui, roda livre, ó. Então, eu vou colocar no motor, e a gente vai ver como que isso funciona, o sistema de engate das marchas, tá bom? Vou dar um pause, e vamos colocar no motor. Então, pessoal, estamos aqui com o motor colocado no suporte, e somente a caixa de câmbio aqui, ó, para vocês ter uma melhor visão do que acontece, tá? quando a gente troca de marchas, o que que realmente acontece, ok? Então, pessoal, dando sequência no vídeo aqui, é... umas explicações para vocês aqui, a respeito aí da transmissão. Então, pessoal, é o seguinte, aqui vocês estão vendo aqui, a caixa de câmbio montada, né, sem a parte esquerda do motor, posicionado em ponto morto ali, vocês podem ver que eu estou rodando o eixo secundário, que é o eixo do pinhão, e não está transmitindo a força do movimento para o eixo primário. A mesma aconteceria com o eixo primário se eu rodasse, não transmitiria o movimento para o eixo secundário. Então, pessoal, é o procedimento da transmissão, o funcionamento da transmissão é uma sincronização de componentes, de peças, tá bom, pessoal? Então, a gente está vendo aqui, ó, o tambor seletor que tem essas estrias, né, ou rebaixos, ou rasgos aqui do tambor seletor que é responsável por posicionar os garfos seletores, né, nas CGzinhas temos três garfos. Basicamente, o sistema de transmissão para motos com cárter banhado a óleo convencional, comum, é basicamente o sistema é sempre semelhante, pode ter uma ou outra mudança de um modelo de motor para outro, mas a gente vai encontrar sempre os mesmos tipos de componentes, com formatos diferentes, talvez, mas com a funcionalidade sendo a mesma, função sendo a mesma. Então, galera, os garfos aqui, ó, eles posicionam, eles deslizam nesse eixo, né, e posicionam cada engrenagem na posição correta para engrenar cada marcha, ou quando está em neutro ou ponto morto, essas engrenagens têm que ficar em suas posições corretas para que aconteça um sincronismo perfeito e um funcionamento harmonioso das peças. Então, pessoal, esse tambor, quando a gente engata uma marcha para cima ou para baixo, a gente está girando o tambor e, através dos garfinhos que vão deslizar aqui no pino do garfinho, que tem o pino aqui, cada garfinho que desliza nessas estrias, vão posicionando, pessoal, as engrenagens nas suas posições corretas, para que haja um funcionamento perfeito. Agora, eu vou tentar mostrar para vocês a estrelinha, tá, ou excêntrico posicionador, que também posiciona o tambor na sua posição certa. É a estrelinha que vai determinar a posição correta desse tambor para que os garfinhos fiquem nas suas posições corretas. Então, pessoal, olhando desse lado direito aqui o motor, a gente vê o que? Deixa eu diminuir o volume. A gente vê essa peça aqui, que é o excêntrico posicionador, conhecido popularmente como estrelinha da mudança de marcha. Então, quando a gente movimenta o tambor seletor, na verdade, esse movimento é dado por essa estrelinha, tá, alavancando essa estrelinha para cima ou para baixo através do eixo seletor e o seletor de marchas. Então, pessoal, aqui, esse componente, a estrelinha também é um agregado do sistema de transmissão. a gente vê o braço seletor aqui, também. Quando essa molinha quebra ou enfraquece, causa problema na mudança das marchas, tá? Não posiciona direitinho a estrelinha. o mesmo acontece quando se quebra a mola do eixo seletor. Tá? Fica bobo, o sistema de marcha fica falho. Então, olha lá, pessoal, eu tô, na verdade, rodando por trás ali, movimentando por trás o tambor, mas, quando a gente troca de marcha, na verdade, é o eixo seletor que movimenta essa estrelinha, tá? o excêntrico posicionador. E aqui, esses ângulos aqui, que tem na estrelinha, é, esses, vou mostrar aqui, melhor aqui, então, esses ângulos que tem na estrelinha, é onde vai ficar parado aqui, ó, o, o bracinho seletor, o bracinho posicionador aqui, esse bracinho. quando há desgaste nessa estrelinha, pessoal, causa uma falha na, na, no posicionamento das engrenagens, e pode escapar a marcha, pode não ficar engatada corretamente, ficar escapando. Aqui, esses dentinhos, quatro dentes aqui, onde o, o eixo seletor, tem o atrito de movimentar ele para cima ou para baixo, quando tem desgaste aqui, também, você não consegue engatar direito as marchas, tá, você aperta para baixo, você vê que não entrou a marcha ou para cima também, você pisa para cima ou para baixo o pedal de câmbio, e às vezes não engata a marcha, ou às vezes engata mal engatado, tá bom pessoal? Então, isso daqui é uma peça fundamental no posicionamento das engrenagens, e tá, tem constante atrito aqui entre o, o eixo seletor, o, o abridor de garrafa, né, conhecido, ou pescador, conhecido popularmente pelo pessoal. Tem um atrito constante na hora que a gente engata qualquer marcha da peça nesses dentizinhos aqui, ó, os quatro. Então, quando há desgaste aqui, se a moto está escapando marcha, ou você está pisando para engatar no pedal de câmbio e não entra, tem que pisar umas duas vezes, ou para cima ou para baixo, tá falho, você pode ter certeza que tem desgaste aqui nesses dentinhos. E quando está escapando muita marcha, pessoal, também pode ter o desgaste aqui, ó, no ângulo da estrelinha e causa um posicionamento inadequado das engrenagens, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, agora, eu vou estar colocando o eixo seletor para vocês verem como que funciona a mudança de marchas. Esse eixo seletor é conectado no pedal de câmbio onde a gente pisa para cima e para baixo fazendo a mudança. Aí vocês observem como que é feita essa mudança. essa peça maior aqui é o braço seletor conhecido popularmente como abridor de garrafa ou pescador por alguns. Então, vocês observarem ali, ó, o eixo está com o pedal de câmbio só para simular a troca ali. Então, funciona assim, ó lá, você pisa para cima, o eixo seletor vai alavancar a estrelinha ou excêntrico posicionador para cima ou para baixo causando aí a mudança das marchas. Olhem o atrito do braço seletor com os ressaltinhos aqui da da estrelinha, tá? Então, quando a desgaste, pessoal, ao invés de você alavancar e ele forçar, o bracinho forçar a estrelinha, ele vai acabar patinando ali, escorregando a estrelinha e não vai fazer a mudança corretamente, olha lá. Para baixo. Aqui está tudo seco, pessoal, então, ali não estava nem posicionando certinho. Vou pegar outra imagem aqui para a gente ver melhor. Bom, vamos lá, peguei uma outra imagem aqui para a gente ver melhor ali e aquela imagem lá, aquele vídeo não ficou muito legal na hora da mudança de marchas ali. Então, vamos continuando, pessoal. Aqui, pá, estou ajeitando a câmera. Então, vamos lá. Olha lá, vamos ver como é que está funcionando ali. Olha lá, pisei para baixo, o braço seletor engatou a primeira, pessoal, pode ver que ele não alavanca mais para baixo. Agora, para cima ali, já foi para a segunda direto, agora foi para a terceira, olha o atrito, foi para a quarta agora, não ficou bem engatado, olha lá, pessoal, aqui, o braço posicionador ficou meio fora, mas é porque está seco, tudo muito seco, então, isso acontece, mas o motor com óleo funcionando certinho, não aconteceria isso. Você pode ver que deu uma patinadinha ali, por quê? Porque, olha a estrelinha, a posição dela não estava totalmente agregada ali no bracinho ali. Então, agora ali, segunda, está na segunda, tá bom? Aqui, agora a gente engatou ponto morto, uma simulaçãozinha, olha lá, simulou a primeira, você pode ver que se eu descer para baixo, não vai mais forçar para baixo. Agora foi para a segunda, foi direto para a segunda, agora foi para a terceira, pessoal. Agora engatou a quarta certinho, olha só, agora sim vai conseguir engatar a quinta. Olha lá, engatou a quinta. Então, se eu forçar lá, não vai mais engatar para cima, porque já está no último. Agora a gente vai, vamos descer para a quarta, desceu, é que está seco, é meio complicado mesmo. Agora, a terceira ficou mal engatada ali, agora sim, engatou certinho a terceira, vamos ver, segunda, olhem só, pessoal, vamos tentar pôr um ponto morto, não, foi para a primeira, ali já foi diretamente para a primeira, vamos ver se eu vou tentar pôr no ponto morto ali. vamos ver, vamos ver, vamos ver, está em primeira, estou tentando descer para a primeira, não vai descer mesmo, agora eu vou buscar o ponto morto, que é esse ângulo menorzinho que tem aqui, rente com esse ressaltinho, ainda não, pronto, ponto morto. então é isso aí, pessoal, vocês viram ali, aqui ó, o braço seletor, que é o abridor de garrafa, conhecido popularmente, através de quando a gente pisa ali no pedal de câmbio, ele desce a estrelinha, ou sobe, dependendo do movimento, se for para cima, ele vai subir a estrelinha, tendo um atrito aqui com esses ressaltinhos, e vai fazer a mudança de margem, então para vocês verem que é um um agregado de peças que tem que trabalhar numa sincronia perfeita para acontecer o engate lá atrás, agora a gente vai mostrar para vocês como que é o comportamento das engrenagens ao engatar as marchas, ok galera? então vamos lá. Então galera, a gente está aqui com a imagem, o vídeo da caixa de câmbio aqui montada, então estamos com a câmbio engatado em ponto morto ou neutro pessoal, agora vocês observem que as engrenagens fixas do eixo primário elas giram e as engrenagens livres do eixo secundário giram também, ou seja, o eixo secundário ele não recebe a tração, porque as engrenagens de tração do eixo primário estão em contato com as livres do eixo secundário e não vai gerar tração, olha lá pessoal, essas de tração que eu estou girando do eixo secundário elas não estão engrenadas nem engatadas com nenhuma outra engrenagem, olha lá, estão rodando livre, tá? as engrenagens de tração ali do eixo secundário vocês podem ver que estão rodando livre, então é o ponto morto, tá? Então, no ponto morto as engrenagens ficam alinhadas de tal maneira que as engrenagens livres do eixo secundário vão estar em contato com as de tração e não vai gerar tração para o eixo secundário, tá bom pessoal? agora vocês vão ver aqui o engate da primeira pessoal, se vocês observarem deixa eu voltar um pouquinho tá? voltando um pouquinho aqui, deixa eu ajustar então vamos lá, observem o movimento pessoal que vai fazer aqui no vídeo ao engatar a primeira então reparem veja bem reparem aqui pessoal o bracinho é o o garfinho esse garfinho de baixo aqui o garfinho ele vai abaixar e vai fazer com que a engrenagem da terceira que é a engrenagem que tem a tração no eixo secundário se acople na engrenagem da primeira sendo assim a engrenagem da primeira do eixo primário ela vai transmitir a tração para a engrenagem da primeira do eixo secundário que é livre gira livre mas como está apoiada na engrenagem da terceira ela vai transmitir a tração para o eixo tá bom? agora eu engatei ponto morto vocês podem ver que o seletor subiu agora aqui por outro ângulo novamente pessoal tá? estamos ali com a o câmbio em ponto morto agora foi para a segunda então observem aqui essa engrenagem da quinta marcha que se acopla na engrenagem da segunda do eixo secundário pessoal tá? vamos tentar voltar um pouquinho aqui voltando olha só até então essa engrenagem da quinta estava sem ter contato com a engrenagem da segunda mas a hora que eu engatar ela vai subir a engrenagem da quinta olha lá que vai se acoplar na engrenagem da segunda aí vai causar a tração beleza pessoal? então ali estamos em segunda com a segunda engatada agora novamente voltamos ao ponto morto observe que as engrenagens estão alinhadas as engrenagens livres do eixo primário com as de tração do eixo secundário e as de tração do eixo secundário com as livres do eixo primário sendo assim não vai transmitir a tração do eixo primário para o eixo secundário pessoal então vamos voltar para a primeira reparem lá que a engrenagem da terceira se abaixa se acoplando na engrenagem da primeira do eixo secundário pessoal o eixo do pinhão o que causa tração no eixo secundário tá a engrenagem do eixo primário da primeira que é traçar que tem tração ela está acoplada na engrenagem do eixo primário do eixo secundário tá na engrenagem da primeira do eixo secundário só que a engrenagem da primeira do eixo secundário ela é livre para ela causar transmitir essa tração para o eixo ela tem que se acoplar na engrenagem da terceira agora vamos voltar para o neutro vocês podem ver que a engrenagem da terceira do eixo secundário ela subiu tá alinhando as engrenagens da maneira que elas não tem tração para lado nenhum agora na segunda olha lá vocês vê o eixo secundário que a engrenagem da quinta do eixo secundário se acopla na engrenagem da segunda tá o que faz ela ter tração olhem lá ponto morto segunda tá ponto morto vocês viram que se abaixou no ponto morto eu já expliquei ficam alinhadas engrenagens de tração com as livres agora foi para a segunda de novo vocês podem observar que a engrenagem da quinta sobe se acopla na engrenagem livre da segunda e dessa maneira a engrenagem da segunda passa a transmitir tração para o eixo agora pessoal a engrenagem da terceira veja bem que a engrenagem da terceira do eixo primário é uma livre uma engrenagem livre se ela é livre ela não tem tração para ela transmitir a tração pessoal para a engrenagem da terceira ela tem que estar acoplada na engrenagem da quarta do eixo primário tá olha lá terceira olha o movimento pessoal que faz quando a gente engata a terceira ali estamos em segunda né estamos em segunda agora olha lá a terceira olha só observe que a engrenagem da da quarta se abaixa se acoplando na engrenagem da terceira que é livre a engrenagem da quarta do eixo primário ela é uma engrenagem de tração ela é tem tração com o eixo primário ela abaixa se acoplando na engrenagem da terceira que é livre fazendo com a engrenagem da terceira fica com tração para transmitir para o eixo secundário voltando novamente na segunda voltando novamente na terceira pessoal várias vezes para vocês entenderem legal como é que funciona o sistema tá bom agora aqui a gente foi para a engrenagem da quarta tá então vou dar um pause para vocês entenderem o que acontece quando engata a engrenagem da quarta ó vocês veem que a engrenagem da quarta do eixo primário tem tração certo só que a do eixo secundário é livre então para a engrenagem da quarta do eixo secundário transmitir a tração para o eixo secundário ela vai ter que se acoplar na engrenagem da terceira para transmitir essa tração para o eixo secundário olhem lá vocês podem ver que olha lá voltando para a terceira pessoal olha quando engata a quarta olha lá você vê que a engrenagem da quarta do eixo secundário ela se acopla na engrenagem da terceira pelos dentes ali das engrenagens ok pessoal olha lá terceira de novo funcionando da mesma maneira quarta de novo é só vocês olharem bem esse vídeo que vocês vão vão entender legal ali o que acontece tá agora a gente foi para a quinta marcha pessoal então na quinta marcha o que que acontece quando a gente engata a quinta a gente faz a engrenagem da quarta que tem tração do eixo primário passar a transmitir a tração para a engrenagem da quinta do eixo primário que vai ter contato com a engrenagem da quinta do eixo secundário que é uma engrenagem já de tração ok aí vocês estão vendo ali ponto 8 nesse momento todas as engrenagens de tração estão tendo contato com as livres do eixo secundário as de tração do eixo primário entre em contato com as livres do eixo secundário e não vai transmitir tração olha só engatando a quarta olha lá vocês podem observar ali a engrenagem da quarta do eixo secundário tem que transmitir a tração em contato com a da terceira do eixo secundário olha lá em um outro ângulo peraí deixa eu voltar tá muito rápido em outro ângulo vamos voltar novamente tá em neutro vamos lá pra segunda não já foi pra segunda peraí vamos voltar estamos em neutro olha a primeira pessoal olha só o que acontece quando estamos em ponto morto e já engatamos a primeira vamos voltar aqui um pouco observe a engrenagem da terceira do eixo secundário observe bem ela vai descer se acoplando na engrenagem da primeira do eixo secundário porque a engrenagem da primeira do eixo secundário é uma engrenagem livre e pra ela transmitir tração pro eixo secundário ela teria que se acoplar na outra engrenagem que é a da terceira olha lá sendo assim a tração é transmitida pro eixo voltando no neutro certo voltou no neutro segunda olha só que engraçada segunda a legenda ficou bem em cima da engrenagem mas tá bom olha lá segunda observe pessoal que a engrenagem da quinta subiu vamos voltar vamos voltar um pouco antes de tá engatado ó quando tá engatado em ponto morto beleza mas quando engata a segunda a engrenagem da quinta sobe e os dentinhos da engrenagem da quinta causa transmite a tração que a engrenagem da segunda vai transmitir pro eixo olha a terceira pessoal estamos vendo a engrenagem da terceira do eixo primário que é livre se acoplando na engrenagem da quarta pra poder transmitir a tração que vai ser transmitida pra engrenagem da terceira que é uma engrenagem de tração agora estamos com a engrenagem da quarta tá então o que que acontece a engrenagem da quarta que é de tração no eixo primário está conectada com a engrenagem da quarta que é livre do eixo secundário mas se ela é livre ela precisa estar acoplada na engrenagem da terceira do eixo secundário que é de tração tá sendo assim ela vai transmitir a tração agora vamos ver a quinta o que acontece com a engrenagem da quinta tava meio difícil de engatar ali pessoal vamos ver foi pra terceira segunda neutro novamente mas caramba e a quinta mas a gente vamos chegar nela primeira quase não mostrei a engrenagem da quinta funcionando aí mas a gente vai pra uma outra etapa agora onde eu vou fazer um mostrar o sistema isolado de cada engrenagem fica vendo fica vendo que legal galera vamos lá bom galera então vamos lá vamos vou mostrar pra vocês de forma exclusiva como jamais foi mostrado nas redes sociais internet enfim funcionamento das marchas aqui então vamos começar pela primeira galera olha só então pra que a gente entenda aqui essa engrenagem pequena é a engrenagem da primeira do eixo primário essa que está abaixo é a engrenagem do conjunto de partida tá bom assim como a outra vizinha que acopla nela aqui é a engrenagem da partida então essa pequena que ela é fixa aqui no no eixo é a engrenagem da primeira do eixo primário e essa maior zona é a engrenagem da primeira do eixo secundário tá essa engrenagem é fixa do eixo primário e a do eixo secundário é uma engrenagem que roda livre tá ela não transmite de tração pro eixo secundário e essa engrenagem aqui que está acima dela é a engrenagem da terceira né do eixo secundário essa engrenagem é uma engrenagem que tem tração direta com o eixo secundário entendeu e pra que a tração aconteça é necessário que a engrenagem da terceira se acopre na engrenagem da primeira olha lá tá em ponto morto observe o eixo o secundário não tá girando então a gente vai engatar a primeira o que vai acontecer o garfinho vai abaixar a engrenagem da terceira e a engrenagem da primeira do eixo secundário em contato com a engrenagem da terceira que vai causar o movimento pro eixo do giro olha lá abaixou entendeu a engrenagem da primeira do eixo secundário ela casa ali com a engrenagem da terceira ou se acopla através daqueles ressaltinhos que tem os mesmos ressaltos que tem aqui em cima ela tem embaixo a engrenagem da terceira que casa com os orifícios que tem ali onde se acopla na engrenagem da primeira pessoal esse é o engate da primeira marcha tá bom olha lá ponto morto não vai girar engatou a engrenagem da primeira que está tendo tração da engrenagem da primeira do eixo primário pro eixo secundário ela se acopla na engrenagem da terceira e assim ela causa a tração no eixo tá olha lá pode ver ó ela gira livre a engrenagem do eixo secundário da primeira mas quando ela se acopla na engrenagem da terceira ela transmite essa tração olha lá vamos ver de novo vou engatar ela ela se abaixa olha lá e acaba transmitindo a tração através da engrenagem da terceira olha que interessante essa é o engate da primeira tá bom pessoal mais uma vez um replayzinho tá em ponto morto eu vou engatar a primeira o garfo abaixa a engrenagem da terceira que é uma engrenagem que tem tração direta com o eixo do eixo secundário e vai transmitir essa tração pro eixo ó agora pessoal vamos à segunda tá bom espero que vocês tenham entendido como que é o funcionamento da engrenagem da primeira tá do engate da primeira marcha vamos à segunda então segunda marcha bom pessoal vou mostrar agora pra vocês o funcionamento é da engrenagem da segunda como é feito o engate dessa engrenagem ok então vamos lá essa engrenagem aqui que tá abaixo da engrenagem da segunda que a gente tá vendo é a engrenagem da quinta tá ela só tá aqui porque a engrenagem da segunda é apoiada nela então não teria como é eu mostrar pra vocês se eu não tivesse montado com ela embaixo aqui da engrenagem da segunda então essa do eixo primário a engrenagem da segunda ela é tem a tração direta no eixo primário essa engrenagem da segunda que a gente tá vendo aqui ela é livre ela gira livre não tem tração direta com o eixo secundário ela vai precisar pra transmitir a tração de tá acoplada na engrenagem da quinta do eixo secundário que tá logo abaixo aqui então vamos soltar o vídeo pra gente ver como que isso acontece tá então estão vendo que o sistema tá isolado pessoal tá deixa eu pausar eu tirei o resto das engrenagens pra gente ver com exclusividade cada marcha como que elas são engatadas pra vocês entenderem melhor como isso acontece então tá lá em ponto morto pode ver que o eixo secundário não gira e vamos ver a hora que eu engatar vou segurar ali engatei segunda observem ali os dentinhos da engrenagem da quinta os ressaltinhos da engrenagem da quinta a desengatei eles vão se acoplar nesses orifícios da engrenagem da segunda olha lá dessa maneira dá pra entender perfeitamente como que é feito o engate da segunda olha só tá então a engrenagem da segunda que tem a tração nesse eixo primário ela ela tá girando a engrenagem da segunda ali mas a engrenagem da segunda gira livre ela nunca vai transmitir a tração pro eixo se ela não se acoplar na engrenagem da quinta que é que tem tração direta com o eixo tá vamos ver lá olha só vamos ver lá olha lá a engrenagem da quinta eu mexendo nela no eixo do eixo secundário então a gente vê que ela tem tração direta com o eixo olha lá a hora que eu engato a segunda a engrenagem da quinta sobe fazendo com que aqueles ressaltinhos da engrenagem da quinta se acople nesses orifícios da engrenagem da segunda dessa maneira a engrenagem da segunda vai transmitir a tração que ela tá recebendo da engrenagem do eixo primário para o eixo secundário pessoal olha lá com um zoom melhoradinho tá em ponto morto vamos engatar a segunda olha o tambor seletor aqui girando tá pessoal olha o sincronismo das peças olha lá engatei ó desengatei tá em neutro vou engatar olha lá segunda ponto morto engatou a segunda então você vê que o papel tem um papel fundamental a engrenagem da quinta tá bom pessoal para passar essa tração para a engrenagem da segunda espero que não ficou nenhuma dúvida aqui também e vamos já passar para a terceira bom pessoal então aqui agora a gente vai mostrar como que acontece o engate da terceira marcha tá bom então esse casal de engrenagem que a gente está vendo aqui acima é o casal da quarta beleza pessoal e o que que acontece essa engrenagem da quarta do eixo primário ela é uma engrenagem que ela tem a tração direta no eixo e essa como vocês estão vendo ela é livre tá mas por que que eu estou mostrando a engrenagem da quarta porque é igual vocês acabaram de ver aí ó é a tração só é transmitida do eixo primário quando a engrenagem da terceira é acoplada na engrenagem da quarta pessoal interessante não observem só vou voltar ali ó tá vamos dar um pause peraí primeiro olha só o que que acontece veja bem quando eu dá pra gente ver certinho quando eu estou girando essas duas engrenagens vocês veem que eu estou girando essa engrenagem da terceira do eixo secundário ela tem a tração direta no eixo secundário olha lá que eu giro ela e o eixo secundário gira tá tão vendo ali só que se você olhar a engrenagem do eixo primário ela é livre ó ela gira livre então vamos simular o motor está girando aqui está girando o eixo primário e se essa engrenagem é livre ela não vai transmitir a tração o que que acontece a engrenagem da quarta desce se acopla aqui pelos ressaltos e a e a tração é transmitida com a engrenagem da terceira do eixo secundário que é uma engrenagem que tem a tração fixa no eixo secundário tá bastante interessante né então o eixo está girando ele entra em contato aqui ó a engrenagem da quarta entra em contato com a da terceira e a engrenagem da terceira passa a ter tração que vai transmitir essa tração para a engrenagem da terceira do eixo secundário enquanto isso não acontece olha lá se tiver vamos suponhamos que estaria na segunda ali então essa engrenagem já está girando livre e essa aqui é uma engrenagem de tração não receberia tração não receberia tração então vamos vamos olhar mais um pouquinho tá bom pessoal olha lá engatei a terceira vocês observaram que a engrenagem da quarta desceu se acoplando na engrenagem da terceira do eixo primário que até então girava livre mas como a engrenagem da quarta que tem tração direta se acoplou na engrenagem dessa terceira que gira livre a engrenagem da terceira do eixo primário passou a ter tração olha lá então está em segunda ali algum ponto morto que seja quando se engata a engrenagem da quarta desce passa a tração para a engrenagem da terceira do eixo primário tá a engrenagem da quarta do eixo primário ela desce ela desliza no eixo ali e desce e essa engrenagem da quarta que tem tração direta no eixo transmite essa tração para a engrenagem da terceira que por sua vez passa essa tração para a engrenagem da terceira do eixo secundário que já é uma engrenagem que tem a tração direta no eixo olha lá então esse é o engrenamento da terceira beleza pessoal ficou bem claro aposto tenho certeza que ficou bem claro essa engrenagem de cima é a da quarta que vai deslizar no eixo transmitir a tração para a engrenagem da terceira que vai transmitir a tração para a engrenagem da terceira do eixo secundário tá bom pessoal agora a gente vai observar como procede para engatar a quarta marcha beleza bom pessoal vamos ver então como que é que acontece o engate da quarta marcha ok então pessoal a gente está vendo essa engrenagem da quarta é uma engrenagem que tem a tração direta no eixo abaixo temos a engrenagem da terceira então para engatar a quarta primeiro temos que engatar a terceira o que aconteceu aqui agora como eu já expliquei anteriormente tá então estamos em terceira aí eu fui engatar a quarta ali bom pessoal o que acontece quando você engata a quarta essa engrenagem da quarta do eixo secundário ela gira livre no eixo então para ela transmitir a tração olha lá ela precisa se acoplar nessa engrenagem da terceira do eixo secundário aí sim o eixo secundário vai passar a ter a tração bom pessoal então é simples assim olha lá a engrenagem da quarta do eixo primário que tem a tração direta no eixo ela em contato com a engrenagem da quarta que é livre ela passa essa tração essa engrenagem livre da quarta para a engrenagem da terceira que automaticamente vai fazer com que o eixo secundário receba a tração pessoal olha lá então esse é o funcionamento da engrenagem da quarta olha lá é o inverso da terceira do que acontece com a terceira como expliquei anteriormente essa engrenagem livre do eixo secundário ela está recebendo a tração da engrenagem do eixo primário da quarta mas ela é livre mas ela entra em contato aqui acoplando aqui os ressaltinhos de uma engrenagem na outra dessa engrenagem da quarta para a engrenagem da terceira fazendo com que o eixo e recebo passa a ter a tração olha lá tá bom pessoal por isso que é importante é quando as marchas escapam por exemplo uma explicação aqui vocês podem ver que o contato aqui de uma engrenagem com a outra é é bem pouco qualquer erro de montagem pode fazer com que esses dentinhos acabem não se acoplando perfeitamente pode ser a estrelinha que está com desgaste pessoal ou o próprio garfo seletor ali onde ele se acopla aqui nessa nessa nesse rebaixo da engrenagem aqui pessoal ele pode estar gasto e não descer ou subir a engrenagem como deveria tá sendo assim fica pouco atrito entre uma engrenagem e outra e não se casa certinho é onde escapa a marcha esse tipo de coisa ou se você colocar ou deixar de colocar uma arruela na hora da montagem já vai interferir já pode comprometer o engrenamento das marchas pessoal se colocar uma arruela mais ou uma arruela menos na hora de montar então tem que tomar cuidado na hora de montar para montar certinho se tiver duro pessoal geralmente é na embreagem tá tá duro para engatar ou já engata e já dá aquele tranco é os discos de embreagem empenado anel separador mas também pode ser o eixo aqui ó que está enrustindo no próprio garfinho tá pessoal ou aqui as estrias do tambor enrustindo no pino do garfinho então tem que desmontar e ver certinho o que está acontecendo quando você troca os discos belezinha né separador cubo platô da embreagem e a embreagem e as marchas continua dura para engatar aí você pode já pensar que possa estar enrustindo aqui no eixo do garfinho onde corre por dentro o orifício do garfinho o próprio eixo às vezes desgasta e o garfo fica meio que torto meio desalinhado e enruste e dificulta na engrenagem das marchas também e é basicamente isso daí a quarta marcha acho que não ficou nenhuma dúvida também estamos com a quarta engatada ali tá então a engrenagem da quarta de tração do eixo primário gira a engrenagem livre da quarta do eixo secundário que se acopla na engrenagem da terceira do eixo secundário que é uma engrenagem de tração direta e transmite a tração para o eixo ok agora vamos para a última marcha que é a quinta marcha beleza pessoal espero que todos tenham compreendido bom pessoal aqui a gente tá vamos ver agora vamos dar um pause como que procede o engate da quinta marcha ok então pessoal sabemos que para engatar a quinta temos que passar pela segunda terceira e quarta né então aqui já estamos com a quarta engatada não vou explicar porque acabei de explicar ali no vídeo anterior então o que que acontece pessoal para a gente engatar a quinta olha lá essa engrenagem da quinta do eixo primário é uma engrenagem que ela é livre tá ela não tem tração direta com o eixo então o que que acontece para ela ter tração pessoal é necessário que essa engrenagem da quarta se acople na engrenagem da quinta tá que é essa de cima aqui então essa engrenagem da quarta que tem tração direta com o eixo primário vai se acoplar aqui na engrenagem da quinta que vai transmitir a tração direto para essa engrenagem da quinta do eixo secundário que é uma engrenagem que tem a tração direta com o eixo tá bom pessoal e dessa forma vai acontecer de transmitir a tração para a roda traseira estão vendo lá deixa eu voltar um pouquinho no momento no exato momento que eu engato a quinta marcha até então vocês estão vendo que está na quarta então a quarta não está acoplada com a quinta está engatada a quarta até agora agora olha lá você viu que abaixou essa engrenagem da terceira a engrenagem da quarta subiu tudo ao mesmo tempo numa sincronia que acontece ao mesmo tempo para acontecer o engate da marcha essa engrenagem da quarta que tem a tração direta no eixo primário vai girar acoplada nessa da quinta que é livre que vai ter a tração né porque está acoplada nessa da quarta e assim vai transmitir a tração para essa engrenagem aqui da quinta do eixo secundário pessoal tá muito simples simples assim então vejam com detalhe observem bem se tiver alguma dúvida olha lá dessa maneira não tem como você não não entender né pessoal olhando dessa maneira desse ponto de vista não tem como não entender o que acontece e é isso que acontece quando se engata a quinta marcha tá bom pessoal então olha lá você vê perfeitamente ó que essa engrenagem da quinta é uma engrenagem livre né a gente consegue ver perfeitamente e ela só vai ter tração quando ela ela tiver acoplada nessa engrenagem da quarta que é uma engrenagem que tem a tração fixa falei várias vezes pessoal pra vocês entenderem legal então agora eu vou mostrar como montar fazer a montagem da caixa de câmbio da da Titan 99 lembrando pessoal que o esquema de montagem da caixa de câmbio da Titan 99 ele é o mesmo esquema não que seja exatamente iguais as caixas de câmbio tá dos anos anteriores até o que eu vou citar é o mesmo esquema de montagem pessoal não vai confundir o esquema de montagem com as peças serem iguais tá então de 81 até o ano de 2008 nas Titans 125 CG 125 é o mesmo esquema de montagem a sequência de montagem das engrenagens é a mesma beleza pessoal então você agora na hora que eu for fazer a montagem você pode tomar como referência de uma CG desde 81 até o CG fan de 2008 125 tá não dá certo para 150 já tem um vídeo da 150 ali montando a caixa de câmbio quem quiser saber como que monta eu já tenho um outro vídeo da 150 esse é para CG 125 do ano de 81 até 2008 vocês viram aí o engate da quinta marcha pessoal tá tá sem a engrenagem da segunda aqui porque é meramente pra vocês verem somente a engrenagem da quinta como que é engatada beleza então é isso aí vamos montar essa caixa de câmbio pra vocês então vamos lá galera vamos mostrar agora como é feita a montagem das árvores da transmissão começando pelo eixo primário tá e vamos soltar o vídeo aí pra vocês verem então tá aí pessoal tô colocando essa arruela de encosto tá aqui a engrenagem do compartimento de partida tá lembrando pessoal essa montagem da caixa de câmbio tá ela é referente para as CGs de 81 a 2008 a mesma sequência das engrenagens pode ser tomada como referência desse vídeo e para a estrada também tá CB X200 estrada NX200 XR200 só que as estradas estrada 200 NX200 XR200 elas não tem essa arruela de encosto e não tem essa engrenagem do compartimento de partida tá então você se for você for tomar como referência na montagem da caixa de câmbio da estrada então faz o seguinte não tem essa arruela tá pode seguir o esquema de montagem para a estrada é o mesmo só que não vai ter essa arruela se você às vezes for lá poxa será que tem essa arruela não tem na estrada tá na estrada XR200 e NX200 não tem e nem é claro essa engrenagem do compartimento de partida tá o resto é igualzinho então vamos lá vamos colocar aqui engrenagem compartimento de partida agora a gente vem com a engrenagem da terceira tá engrenagem da terceira do eixo primário agora vamos colocar uma arruela de encosto quer dizer uma arruela entalhada tá essa arruela que tem esses três dentinhos chama-se arruela entalhada tá e o anel elástico pessoal tava meio tortinho ali a gente dá uma ajustada nele tá o manual recomenda sempre trocar esses anéis porém eu nunca troquei esses anéis pra falar a verdade sempre montei reutilizando os anéis eu percebi que teve que fazer uma força maior pra abrir eles então a gente pega um alicate de bico e dá uma fechadinha no anel dá uma alinhada se tiver uma torção no anel e sem problema nunca escapou a engrenagem por reutilizar o anel tá e ali ó alinhar do jeito que eu alinhei ali pessoal é o jeito mais recomendado pelo manual pra não se escapar o anel elástico agora a gente vem com a engrenagem da quarta olha lá posicionamento da engrenagem bom pessoal observem bem posicionamento e um anel elástico a gente vai colocar ali o anel elástico no eixo ali o rasguinho do eixo alinhar certinho tá eu fiz bem corrido porque o horário tava já pra dar seis horas pessoal e a bateria tava piscando a bateria da câmera então ali temos uma arroela entalhada que eu coloquei após o anel elástico e a engrenagem da quinta tá bom vamos colocar na sequência a engrenagem da segunda tá se você achou que foi rápido demais depois você vai pausando o vídeo e vai olhando devagar pra pra você acompanhar melhor beleza é assim que é feito pessoal é a montagem do eixo primário tá espero que todos tenham entendido depois você pode pausar e olhar quantas vezes você quiser é isso aí galera bom pessoal vamos montar agora o eixo secundário ok a começar pela engrenagem da quarta marcha tá bom então vamos colocar a engrenagem da quarta ok pessoal logo após vamos estar colocando uma arroela entalhada essa arroela que tem os três dentinhos e o anel elástico tá recebem a arroela entalhada vamos estar colocando o anel elástico tive que gravar correndo pessoal tá em tempo real vocês podem ver que eu montei bem rápido que a bateria ia acabar então agora a gente vem com a engrenagem da terceira tá olha só o posicionamento da engrenagem da terceira colocamos uma arroela de encosto colocamos a bucha alinhando o orifício da bucha com o orifício do eixo olha lá pessoal na hora da montagem é recomendado estar alinhando e é claro que tem que estar lubrificado colocamos a engrenagem da da primeira pessoal depois de pôr a bucha colocamos uma arroela de encosto outra bucha e a engrenagem de partida na estrada e as motos 200 não tem essa engrenagem de partida também agora colocamos a engrenagem da quinta o anel elástico montei muito rápido parece que até está em câmera está acelerado a bucha e a engrenagem da segunda ok pessoal e aí faltou uma arroelinha que eu vou mostrar aqui num outro vídeo essa arroelinha então pessoal vamos voltar de novo vamos voltar de novo que achei muito rápido então vamos lá quarta marcha vamos colocar coloquei a quarta marcha quer dizer a engrenagem da quarta vamos colocar a ruela entalhada o anel elástico vamos colocar o anel elástico coloquei ali o anel elástico lembrando que deve se alinhar daquela maneira pessoal o anel ali eu nem alinhei porque eu estava com muita pressa achando que a bateria ia acabar agora vamos colocar a engrenagem da terceira colocamos a engrenagem da terceira arroela de encosto a bucha e a engrenagem da primeira ok alinhando o orifício da bucha com o orifício do eixo a engrenagem da primeira uma arroela mais uma bucha mais uma bucha e a engrenagem de partida e mais uma arroela desse lado colocamos a engrenagem da quinta marcha colocamos uma arroela de encosto mais uma bucha a bucha da engrenagem da segunda colocamos a engrenagem da segunda e a arroela pessoal uma arroela que eu ia colocar ali e acabou a câmera bem nesse momento uma arroela de encosto bom pessoal a arroela de encosto que não saiu naquela gravação é essa daí era só a que estava faltando e pronto está montada as duas árvores de transmissão da transmissão beleza e é isso aí ok galera vamos dar um pause então e é isso aí é mais um dos vídeos do Cássio galera agradecendo a todos os inscritos novamente a todo o pessoal que tem curtido e a todos os elogios da galera beleza fica aí um abração do Cássio mecânico para todos nós lembrando que os vídeos a gente faz sempre na intenção de estar auxiliando o pessoal essa grande galera que começou a mexer e tomar gosto pela mecânica depois que começou a ver meus vídeos e começou cada vez mais é ter afinidade ter um certo vínculo com a área mecânica valeu galera um abração para todo mundo fiquem com Deus e até os próximos vídeos do Cássio tchau